Sonic na ilha dos Scrapniks, parte 2. E-117 Sigma está desacordado na ilha. Ele se levanta e mesmo com muitas dificuldades, se arrasta para o Death Egg. Lá, ele conserta mais um robô, que é um de muitos robôs consertados com as peças trocadas. Um dia, um dos seus amigos mostra algo que acharam na praia. Era um Mecha Sonic, todo destruído. Nesse mesmo lugar, hoje Sonic está descansando, o seu pé machucado, enquanto Tails faz uns ajustes. Um dos robôs começa a conversar com Sonic. Ele se assusta, mas o Tails explica que ele fez um tradutor para traduzir os sinais de comunicação dos robôs em falas rudimentares. Todos ficam animados com a novidade. Sigma aparece trazendo novidades sobre os danos do avião deles. Porém, ele se distrai com o fato do Tails ter feito os Scrapniks falarem. Tails explica que os Badniks mais novos têm um sistema para prevenir que outras pessoas hackeiem os sinais. Mas, no caso dos antigos, eles não têm. Por isso, Tails conseguiu fazer isso tão facilmente. Mecha Sonic, ao observar o computador do Tails, aparentemente tem uma pequena pane. Sonic pergunta sobre o avião e o Cigna responde que os danos ao avião foram superficiais e fáceis de consertar. Mas, um modulador de eletricidade queimou e vai ter que ser substituído. Ele explica que deve ter um desses lá no interior do Death Egg. E por isso, o Sonic se voluntária para ir buscar. Mesmo Tails sendo contra, pois, como vimos, o Sonic já tinha machucado o pé antes. E por isso, ele não deveria forçar muito. Só que o Sonic insiste em ir, pois lá ele já está enjoado de ficar parado. Por isso, Cigna e Mega Sonic vão com ele. Sigma manda seus assistentes ajudarem o Tails a começar a consertar o avião. O grupo do Sonic vai passar em outro lugar antes de ir atrás do modulador a pedido do Mecha Sonic. O Mecha Sonic queria ir regar o seu girassol. Sonic pergunta de onde o girassol veio. E o Sigma explica que ele foi arrastado para a praia tempos atrás e que o Mecha Sonic vem cuidando dele desde então. Ele também fala que, embora a ilha seja o lar deles, eles querem sair dela, pois ela constantemente os lembra das suas origens vergonhosas. Sonic tenta consolar Mecha Sonic, dizendo que um dia eles sairão dessa pilha de lixo. Porém, ao encostar no robô, outra pano acontece. Sigma explica que é o Egg Carrier quebrado que eles vão conseguir sair da ilha. Assim que conseguir consertá-lo. Mas eles estavam sendo seguidos por Mecha Knuckles. Sigma dá uma lanterna para o Sonic poder procurar melhor a peça e assim eles partem para a procura. Mais tarde, depois de um tempo pensando, Sonic pede desculpa para o Mecha Sonic. Porém, o robô detecta algo errado. O Mecha Sonic salva o Sonic no último instante de ser atacado pelo Mecha Knuckles. E assim, começam a perseguição. Sigma encontra o modulador integrado de equipos de cidade e se espanta ao ver o Mecha Knuckles. Ele explica que as últimas ordens do Eggman para o Mecha Knuckles foram para proteger o templo da Esmeralda Mestre para que os invasores não o encontrassem. Isso aconteceu no jogo Sonic Advance 1. Essas diretrizes estão tão impregnadas na programação do Mecha Knuckles que o Sigma não conseguiu tirá-las totalmente. Por isso, ele deixou o Mecha Knuckles como protetor da ilha. Sigma pede para o Mecha Knuckles se retirar, já que o Sonic é um amigo. Algo estranho acontece. O Mecha Knuckles dá um socão no Sigma. Só que o Mecha Sonic não vai deixar isso barato. A pancadaria robótica come solta! O Mecha Knuckles dá um soco tão forte no Mecha Sonic que ele começa a alucinar com suas próprias memórias antigas da luta contra o Knuckles em Sky Sanctuary, lá no jogo Sonic 3 e Knuckles. O Mecha Sonic começa a corromper as palavras de apoio que o Sonic deu para ele transformando em palavras ameaçadoras. E não é só isso, mas ele começa a ficar completamente perturbado ao ver uma mistura insana do Eggman, do Sonic e do Knuckles. Ele começa a misturar memórias com palavras lixo, ecoando em seus circuitos. O Mecha Sonic acorda com seu visor brilhando em uma cor diferente, bem na hora que o Mecha Knuckles ia atacar o Sonic. O Mecha Sonic agarra o Mecha Knuckles e faz um spin-dash nele até ele ser totalmente destruído. Sonic tenta agradecer ao seu amigo mecânico, mas percebe que a coisa está diferente. E o Mecha Sonic parte para atacar o Sonic! E o Mecha Sonic parte para atacar o Sonic. E o Mecha Sonic parte para atacar o Sonic. E o Mecha Sonic parte para atacar o Sonic. E o Mecha Sonic parte para atacar o Sonic.